Fala, meu cachorreiro! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso 16º podcast Passeio Guiado. Todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã, você recebe esse conteúdo o qual eu produzo pra você sempre por áudio, exatamente. Esse é o único conteúdo o qual você não consegue me ver. Você não sabe o que tá acontecendo nesse momento aqui, mas eu tô produzindo esse conteúdo pra você e eu já deixo ele programado, gravado tudo direitinho pra você ouvir todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã. Sempre um conteúdo o qual eu dou dicas ou eu falo do meu dia-a-dia durante os meus passeios com a Scully, pra que você absorva algo de muito valor, pra que você possa aplicar no seu cão e, além disso, em um momento o qual você não precisa ficar focado com a sua visão somente no vídeo. Então é por isso que eu produzo esse conteúdo aqui pra você, pra que durante o seu passeio, pra que durante os momentos em que você não pode ficar extremamente focado, olhando, você vai absorver o conteúdo sobre cachorro, sobre adestramento, sobre comportamento. E durante os passeios com o seu cão. Então você vai, eu vou te dando dicas pra que você já pode aplicar aí, se você estiver passando com o seu cachorro já, ainda hoje. E esse podcast, Passeio Guiado, se não me engano é o décimo sexto, eu já perdi até as contas do negócio e isso é muito bom porque a gente, eu venho mantendo uma regularidade, né, com vocês. Não falhei, 16 semanas direto. Nossa, isso é muito bom. Beleza? Então, o podcast de hoje, gente, eu escolhi um tema muito bom que você, se você estiver passando com o seu cachorro, você já vai começar a usar ele agora, tá? Mas pode ser que ele demore um pouquinho pra você entender tudo, mas você já vai começar a fazer o que eu tô te passando agora. E o que eu vou te passar é sinais. Exatamente, galera. Sinais. A gente precisa ficar muito mais ligado aos sinais que os nossos cães nos dão. Não só durante os passeios, mas principalmente durante os passeios. Não só, mas principalmente, tá? E por que eu tô falando principalmente? Porque durante o passeio, o nosso cão, os nossos cães, eles demonstram diversos tipos de sinais pra gente. Porém, a gente tá só focado em um ou outro sinal, né, que são os mais aparentes, os mais perceptíveis, os mais informativos pra gente, que são os sinais que o nosso cão pode transmitir com a boca, né, que é aquele sinal. É de quando ele tá... Tá? Então, esse é um dos sinais que a gente fica mais atento aí, que é, ah, meu cachorro já tá cansado quando ele tá fazendo isso. A gente precisa entender que isso é uma troca de ar, né, e não necessariamente o seu cão esteja cansado, e sim ele está se resfriando, ele tá resfriando o corpo. Já falei sobre isso em algum conteúdo que eu já postei, eu acho que, se não me engano, em um podcast, já falei sobre esse tipo de sinal que a gente precisa ficar atento. Não necessariamente o seu cão tá com sede, ou ele tá cansado por causa disso, ele tá, assim, resfriando o corpo dele. Então, óbvio que você precisa ficar bem ligado a esse sinal, e ligado também aos batimentos do seu cão, né, quando a língua dele... A língua não, quando o corpo dele... Isso é um batimento. Quando o seu cachorro... Tá tudo torto lá, os batimentos, então você tem que ficar bem ligado a esse tipo de sinal. Mas não é exatamente esse sinal que eu quero que vocês foquem, que eu quero que vocês percebam. São sinais mais sutis, tá? E esses sinais mais sutis, eles são sinais que mostram muita coisa pra gente. Mostram mais coisas do que nós deveríamos... Vamos lá. Mostram mais coisas do que a gente imagina. Por quê? A gente fica ligado nesse sinal do cachorro arfando, né, e a gente fica ligado num outro sinal, o rabo. Sempre a gente fica ligado no rabo. Mas e aí você tá com um cachorro que não tem rabo? Cara, a Scully não tem rabo, ela é um cão anuro. Se você não sabe, se você queria saber, eu acho que pode ser até um próximo assunto, existem cães anuros. Anuros. O que é um cão anuro? É um cão que não tem rabo. Beleza, já vou deixar anotado aqui pra gente falar sobre cães anuros, tá? Então, a Scully é um cão anuro e ela não tem rabo, beleza? E aí, o que que acaba acontecendo com isso? Isso acaba dificultando pra mim uma leitura dela. E aí, eu tenho que me programar a ler ela não só pensando no rabo, não só tentando identificar essa língua dela ou qualquer coisa do tipo. Então, eu vou contar pra vocês aqui e eu quero que vocês comecem a focar aí também em alguns sinais que a Scully transmite pra mim, que a Scully passa pra mim que eu preciso captar. Primeiro, existe como a gente tem, ela tem um condicionamento muito bom em relação a fazer as necessidades sempre em cima de uma superfície quente, ou seja, sempre na grama ela vai buscar sempre um canto de grama pra fazer as necessidades, ela me dá um sinalzinho e esse sinalzinho dela são leves puxõezinhos pro lado onde tá a grama. E sempre que ela faz isso, eu entendo e eu já sei, eu condicionei ela a fazer em cima da grama e ela me condicionou que sempre que ela quer fazer, ela me dá um puxãozinho. Então, ela dá um puxãozinho, sempre, sempre muito sutil, nada muito puxado e forçado e esse é um sinal. Então, eu já identifiquei um sinal que eu e ela temos. Isso é uma conexão. Por isso que eu falo que todo cachorro, a gente deve treinar, nós devemos fazer. Nós, quando eu falo nós, eu tô falando você, quando eu falo você, eu falo você que é dono, tutor, pai ou mãe de cachorro, tá? Depende aí de como você se titula, eu não sou o cara que vou te titular, tá? Então, você aí, dono, pai ou mãe, dono de cachorro, tutor, sei lá o que que você é, você precisa ter esse link, essa conexão com o seu cão, de saber quando que vai rolar esse, vamos chamar esse puxãozinho, ou quando o seu cão vai te dar um sinal. E esse é um sinal que ele me dá. Ela me dá um puxãozinho e aí eu sei, ó, ela precisa fazer xixi ou então, ela quer fazer cocô. E aí, eu encaminho ela até a beira da grama ou do gramado ou da superfície e, geralmente, eu preciso, posso dar um comando de senta, que é um comando para ela esperar, entender que ela não vai direto. Por quê? Porque eu preciso desatrelar o cinto, o cinto, né? Vocês sabem que eu uso a guia running, do cachoveiros, eu preciso desatrelar o cinto da minha cintura para que ela, para que eu estique o braço e para que ela tenha um maior acesso para farejar. Enquanto ela está farejando, ela vai fazer as necessidades dela. Então, esse é o sinal que eu faço, que ela me dá, eu dou um senta para ela, ela espera, eu tiro o cinto, é que eu tiro o cinto, eu dou um sinal de liberação. Ok, aí ela vai e faz o que ela tem que fazer, xixi ou cocô. Então, prestem atenção, às vezes o seu cachorro está te puxando para um lado, ele está querendo dizer alguma coisa, isso é um sinal, isso é um sinal, tá? Então, às vezes o seu cachorro está te puxando para um lado, porque aquele lado onde ele está andando, ele está incomodando ele, está machucando a pata dele, não está sendo legal para ele, não está sendo agradável. Então, identifica esse tipo de sinal. Aí você vai e faz o que? Você troca de lado. No último podcast, eu falei sobre a escane mudar de lado, ela estava saindo do lado esquerdo, entrando no meu lado direito. Por quê? Ela estava, aquilo me deu um sinal, aquilo foi um sinal. Por quê? Porque ela estava incomodada com algo que estava acontecendo. Então, ela me deu um sinal, eu captei o sinal dela e na sequência eu resolvi o problema. A mesma situação com esse sinal que ela me dá, quando ela me dá leves puxões para o lado aonde ela quer ir fazer as necessidades, tá? Lembrando, se ela sempre ficar puxando para o lado aonde ela quer, aí eu vou acabar fazendo o que ela quer. Então, sempre que ela dá esse puxãozinho e eu sei e eu entendo que ela quer fazer uma necessidade, eu vou lá e ok. Se ela fica me puxando toda hora para esse lado, eu entendo que ela está me condicionando a fazer algo que é o que ela quer. E não é sempre que ela pode. Então, ela tem os momentos exatos nos quais ela me puxa e eu sei que é esse momento de necessidade, tá? Outro sinal que a gente pode ficar muito, muito, muito ligado são os sinais que o nosso cão transmite para a gente de cabeça, tá? Muitas vezes você está andando, passando com o seu cachorro e você nem olha para ele. Isso é um grande erro, porque esses sinais que ele dá com a cabeça, assim como nós, a gente tem as expressões faciais de ficar meio tenso, de ficar meio apreensivo, o nosso cachorro também tem esses sinais e ele transmite esses sinais para a gente com as suas feições, né? Principalmente de orelha e de dorso, tá? Então, fiquem bem atentos aos sinais que o seu cão transmite para vocês com a posição da orelha dele e com a posição do dorso, tá? Sei lá, se você estiver passando com o seu cachorro na rua e ele começar a... Pô, levantou a orelha porque passou um caminhão, alguma coisa do tipo, ele tá te mostrando um sinal, tá? Às vezes, para cães que têm um pouco de reatividade, antes mesmo deles entrarem em reatividade, aí é uma ótima, um excelente processo para você ficar mais esperto e entender e começar a treinar a reatividade do cão e entender o porquê que ele entra e quando ele entra em reatividade ou proatividade, né? Para os alunos do Manual do Cão Ideal que sabem essa grande diferença entre reatividade e proatividade, existe sempre um processo inicial antecipado, que é o processo de sinal. O seu cão vai te dar um sinal, o seu cão vai demonstrar um sinal, o seu cão vai falar para você, cara, antes de eu fazer qualquer coisa, antes de eu entrar em reatividade ou proatividade, eu vou te... eu emito um sinal e quando você descobre esse sinal, você se antecipa e aí você consegue trabalhar muito com a prevenção e não mais com a resolução de um problema e, sim, prevenindo um problema. Então, fiquem muito atentos aos sinais que os seus cães te dão ligados à orelha, a dorso e tudo mais, beleza? Outro sinal que a gente precisa ficar muito atento durante os nossos passeios são os sinais que o nosso cão dá e que ele tenta não dar, tá? Então, os cachorros, eles tentam mascarar alguns dos sinais que eles têm, tá? Tipo assim, se o cachorro tá mancando, ele tenta não mancar, pelo seguinte fato, quando o cachorro tá passeando, aquilo pra ele é uma coisa bem gostosa, é uma coisa bem legal, é uma coisa prazerosa. Transmite, ele tem hormônios bons, ele libera hormônios bons durante aquele processo de atividade, durante aquele passeio. Então, se ele tá em um momento bom, agradável, ele tende a mascarar uma possível dor. Então, por isso que a gente tem que ficar sempre muito bem ligado, muito bem focado nisso. Pelo seguinte fato, se ele, num momento que aquela dor passa do ponto e ele fica ruim e aquela dor começa a ficar muito, muito, muito forte, tá? Eu falei do mancar, mas pode ser, sei lá, seu cachorro pisou numa pedra e ele tá mancando porque ele pisou numa pedra. Então, você tem que ficar ligado com aquilo. O seu cachorro vai associar que ir passear vai gerar uma dor e essa dor não vai ser legal. Quando isso gera uma associação ruim, seu cachorro que gostava muito de passear, ele vai parar de querer passear. Ele vai correr de você quando você pegar a guia, quando você pegar o colar, quando você pegar todas as coisas lá pra fazer passeio com ele, ele vai fugir de você porque ele já vai ter gravado. Toda vez que eu saio passear, tem uma dor. Ou então, a gravação na cabeça dele vai ser, a última vez que a gente foi passear do eu e eu não quero que isso aconteça com você e nem com o seu cachorro. Então, se você tem que ficar extremamente ligado a qualquer sinal que o seu cão transmitir pra você em relação às patas, às quatro patas dele. Às vezes o seu cachorro tá com uma unha que tá descamando e essa unha ao raspar no chão tá incomodando. Então, talvez isso possa acontecer. Se você passeia todos os dias, bem provável que isso não aconteça porque o seu cachorro já vai ter a unha lixada e quando os cachorros têm a unha lixada, a unha tende a ficar mais curtinha. Se você tá aí e não tá passeando todo dia, primeira coisa, comece a passear todo dia. Se você... Desculpa que tem um gato aqui, pode ser que tenha pegando o microfone. Se você não está passeando todos os dias, então comece aí a passear todo dia. E alguns cães, como os dashi, que às vezes não encostam as unhas totalmente no chão, também pode acontecer isso. Então, vocês precisam ficar extremamente ligados ao sinal que os seus cães te dão em relação a mancar, tá? Começou a mancar, você sentiu que o negócio não tá legal, você sentiu uma diferença aí no caminhar do seu cachorro durante o seu passeio. Você cessa o passeio na hora, volta pra casa. Cara, se você conseguir jogar esse cachorro no colo, melhor. Tá? Muito cuidado. Eu não quero que o seu cão associe passeio com dor, passeio com coisas ruins, passeio com qualquer coisa do tipo que não seja agradável, que não seja a produção de hormônios bons. Beleza? Bom, eu acho que, basicamente, a gente tem muitos outros sinais, mas se você já começar a identificar... Basicamente não, né? Basicamente foram esses sinais que eu passei pra você e que se você já começar a identificar esses sinais, com certeza você vai ter uma grande melhora no seu passeio e na leitura dos sinais que o seu cão vem transmitindo pra você enquanto você passeia com ele. Fique bem atento a esses sinais, são sinais básicos, tá? E óbvio que a gente tem muitos, muitos, muitos outros sinais pra identificar, tá bom? Então, gente, pra você que me acompanha diariamente, você sabe que todas as terças-feiras a gente tem podcast, passeio guiado, todas as quartas, o Papo de Impacto, todas as quintas, o Notícia do Cão, às 15 horas, ao vivo no YouTube, todas as sextas agora nós temos o Dog Challenge. O que é o Dog Challenge? Só pra você que não sabe ainda, eu faço um vídeo da Scully e eu faço um desafio pra vocês, pra vocês postarem e me marcarem pra gente interagir aí. Beleza? Todas as segundas-feiras também tá rolando o Blog do Dog. Gente, eu fico por aqui. Ah! Todos os dias, às 9 horas da noite, você recebe também o conteúdo o qual eu retiro de uma aula, de uma palestra, de alguma coisa do tipo assim. E se você quer consumir, quer mais conteúdo, mais, mais ainda, é só você ir lá na minha bio, tem um link, você vai cadastrar o seu e-mail e eu vou te mandar conteúdo por e-mail também, tá? Não perde essa oportunidade, não perde essa chance. Beleza? Se você estiver assistindo isso aqui no YouTube, cara, se inscreve no canal aí. Beleza? Ah não, é podcast Passeio Guiado. Rafa, esquece o que você falou. Bom, então gente, é isso. Eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais o que falar aqui pra vocês. Eu fico por aqui e a gente se vê na nossa terça-feira, na nossa próxima terça-feira, às 10 horas da manhã, com mais um podcast Passeio Guiado. Fui! Valeu, valeu! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto